Olá, entrando aqui, conforme combinado. E aí, como estão? Nesse dia de... mais um dia de quarentena, né? Leonardo, pedindo solicitação ao vivo, daqui a pouquinho a gente começa. Então, deixa eu esperar um pouquinho o pessoal entrar. Não tá me escutando? Veja se é o som aí de vocês, que aqui tá normal. Tá dando pra ouvir? Luciana, como tá aí no Rio Grande do Sul? Clarice, em Recife. É o áudio aqui, o pessoal tá falando que o áudio tá bom. Flávia, Priscila, Pathy, Lorena, Cíntia, isso aí. Andréia, Matheus, Cauê, olha só o Cauê, nosso secretário lá da Unidade de São Paulo, presente. E aí, fizeram o que hoje? Hoje eu acordei um pouquinho tarde, mas já fiz bastante coisa aqui. Não sei pra vocês, mas eu tô trabalhando bastante. Não tô conseguindo ficar à toa, não. Estudou, a Clarice, isso aí. Já fiz algumas reuniões. Estudou na imunização, que legal. Eu também tô doida pras aulas voltarem. Em breve. Se Deus quiser, em breve voltaremos, não é? Mas não vamos deixar de estudar. Esradiesse no rosto. Que coragem. Ótimo, né? Super bom. Um bioestimulador. Muito bom mesmo. Mas dolorido um pouquinho, não é? Fazer o curso de imunização facial avançado. Que bom. Olhe. Vem assim. Faça assim. Vai. Isso é um diferencial pra você no seu consultório. Tenha certeza. Isso aí. Estão me ouvindo bem, então? Aguardando mais um minutinho. E vamos lá. Qual é a sua dúvida profissional? Se tem alguma dúvida, você quer conversar comigo sobre o quê? Vamos lá. Vão colocando aí as dúvidas de vocês pra eu poder selecionar um participante aqui comigo hoje. Vamos lá. Vamos lá. A Ana Carol entrou. Deixa eu ver. Alguém tinha pedido solicitação aqui. Deixa eu ver se a pessoa está online ainda. Cíntia. Cíntia bom. Cíntia. Estou online. E qual que é a dúvida dela? Não entrou? Vamos lá. Bom, eu hoje fiquei bem focada aqui nas minhas coisas. Sônia. A minha Sônia. Olá, doutora. Olá. Não estamos te vendo, Sônia. Legal. Vou assistir. Pois é, eu tenho que ajeitar aqui. Eu preciso ajeitar a minha câmera. Só um momentinho. Uhum. Estou fazendo parte do pós. Eu sou enfermeira. Estou adorando fazer esse curso. Que bom. Você é de onde, Sônia? Porto Alegre. Que legal. Não consigo... Conheci a professora Luciana, a Fácia, a Matheus. Sim. Sim. Já passamos com aula com ela. Maravilhosa, doutora Luciana. Na cosmetologia, foi a disciplina que ela nos deu na aula de cosmeto. Muito bom. Conseguiu arrumar a sua câmera aí? É, estou tentando. Estou amadora aqui, doutora. Amadora? Amadora. Ah, amadora. Amadora. Talvez só se você virar na tela mesmo do Instagram, tem um botãozinho que você inverte a câmera. Ah, sim. Ali em cima, do lado direito, talvez, superior direito, dependendo do teu celular. Ah, eu acho que é... Ou superior esquerdo. O meu é no superior esquerdo. Para a gente conhecer, né? É. Isso. Aí, ó. Virou. Agora voltou. Virou? Não? Tinha virado. Dá um toque só. Dá um toque aqui em cima, né? Isso. Tem uma bolinha assim, olha. Com duas flechinhas. Pois é, mas... Virou? Ah, virou. Virou. Ah, então sou eu, doutora. Que bom. Estamos te conhecendo. Pois então, vamos... Qual a sua dúvida? O que você quer me perguntar? Vamos aproveitar. Não, é que agora com essa história do corona, né? A gente vai ficar mais em casa. Eu acho que a gente vai aproveitar para fazer grandes estudos, né? E apesar de que eu sou enfermeira, eu já estou quase em fase de aposentadoria. E vamos firmes nessa, né? Porque enfermeiro está em linha de frente agora, né? Nesse problema todo de pandemia, né? É. Os enfermeiros estão na ativa, né? E você não está trabalhando. Eu estou aguardando agora, porque eu sou funcionária do Estado. Então, estou aguardando. Já está saindo no diário oficial, mas eu acho que eu vou ter que retornar, né? Porque eu tenho que dar apoio para toda a minha equipe, né? Tenho que retornar, tenho que voltar. Mas é isso. Entendi. E você está em que mola, no da posse? Eu estou no oitavo. E você pensa, assim que passar toda essa... Esse é o dia do coronavírus, vamos voltar com as clínicas, né? Aí você pensa em aprender na parte estética também. É, tem que ser, né? Vamos firme, vamos tirar de letra tudo isso, se Deus quiser, né? É, a gente não pode examinar, porque a economia precisa manter. As pessoas precisam continuar trabalhando. Sim. Logo, tudo isso vai passar, e a gente tem que ficar preparado com as clínicas, com tudo, para a gente poder atender nossos pacientes, nossa demanda, né? Sim, sim. Isso é fato. O programa, daqui para frente, vai ser tudo online? É, a gente vai ter sim, aulas online, para não atrasar a formação de vocês, a conclusão. Então, eu acho super importante. E depois a gente vai ter as práticas, assim, que tudo for liberado. Sim. Sim. Aproveitando que ser enfermeira, né? A enfermagem teve agora um grande avanço. E as coisas estão se estabilizando na enfermagem, ainda bem. E isso é muito positivo para vocês. Então... Eu não me entendi. O que a senhora falou? E agora, a enfermagem avançou, né? Está se estabilizando no mercado da estética. Ah, sim, sim. E aí, isso é muito bom para vocês, né? Enfermeiros, estarem atuando com mais segurança, com mais respaldo do conselho. Isso é importante. Exatamente. Exatamente. Era uma visão diferente do passado, né? Que a formação nossa não dava esse... Não deixava a gente ser avaliado, às vezes, nesse outro lado da estética, né? Agora, houve essa forma diferenciada que a gente pode entrar nesse mercado junto como esteta. E ir em frente, mostrar os nossos estudos, colocar em prática. E eu acho que é bem interessante. Eu acho que a gente precisa disso, né? Sim. E um reconhecendo o outro, né? As áreas se reconhecendo e reconhecendo a atuação dos demais profissionais da saúde. Mas muito bom te ver aí na ativa, estudando, né? Se interessando pela área. Isso é muito importante. Sim. E não deixar a peteca cair, não, né? Deixar... É, não. Não pode mesmo. Se manter saudável em isolamento social, que é o que a gente está fazendo agora, para quem pode, para quem não pode, infelizmente, ou felizmente, tem que ter essa abertura. E a gente ir se preparando para o próximo passo, que é quando tudo voltar ao normal, não é? E as aulas também voltarão. Com certeza, com certeza. Um abraço, muito obrigada, tá? Um abraço. Que quer me fazer a pergunta ao vivo aqui, olha, por visualização. Fala aí sua pergunta para eu te chamar. Gabi, tem interesse em fazer o curso? Como fazer? Depende. Qual curso e a pós-graduação, qual a tua formação? Aí, entrando no site, você consegue todas as informações para se inscrever na pós-graduação. Vou te chamar, então, Gabi, que daí você faz a sua pergunta aqui, ó, online, para todo mundo, e aí eu já vou te respondendo. Porque talvez a sua pergunta, a sua dúvida, pode ser a dúvida de outras pessoas também. Vamos aguardar. Olá, Gabi, tudo bom, Gabi? Como está? E espero ser chamada assim ao vivo, né, Marta? Então, eu sou enfermeira, eu trabalho hoje com reputação, né? E tenho interesse, eu trabalho com estética, com produtos de cosméticos. E tenho interesse em fazer o curso para entrar na área mesmo, já fiz o curso de enzimas. E já estou procurando algumas coisas para entrar mesmo no ramo da estética. Ah, e você é enfermeira, você é de Salvador, pelo que eu li, né? Você não fez a pós-graduação ainda, só cursos de extensão. Isso. E na verdade, só foi o de enzimas no momento. Então, a pós-graduação, ela é assim, ela é importante para te dar o título de especialista na área de saúde estética e enfermagem estética. E com isso, você pode, você vai apresentar ao seu conselho, o conselho reconhece o título de enfermagem estética, vai te dar a titulação de enfermeira estética. E aí você vai trabalhar de acordo com as resoluções do conselho, certo? Com o que está liberado, com o que ainda não está liberado, tudo isso o conselho vai estar te orientando. Mas, ultimamente, recentemente, você pode até ver uma outra live que eu fiz aí sobre enfermagem, pode ou não pode fazer injetáveis. Naquela live explica bastante sobre a situação atual e até onde o enfermeiro pode ir. Então, não há nada que impeça, nada que proíba o enfermeiro de fazer determinados procedimentos estéticos, inclusive injetáveis. Outros estão ainda barrados, mas pelos bastidores, o que eu estou sabendo é que logo, logo isso vai mudar para a enfermagem também. Então, meu conselho, o quanto antes você puder fazer a pós-traça, porque daí você consegue ir se adiantando para quando tudo se normalizar, você já está com a pós-graduada, com a habilitação reconhecida pelo conselho, que isso é o mais importante, entendeu? Você ter um respaldo do conselho para a sua atuação. E esse respaldo, o que é? É a habilitação oferecida pelo conselho. Porque não basta também fazer a pós-graduação e não habilitar pelo conselho, não levar o título para o conselho habilitar. Não adianta nada. Tem que fazer a pós, pegar o título, levar lá e o conselho habilita. E aí, isso vai te dar uma segurança para trabalhar melhor. Melhor assim, mais respaldo, né? Obrigada. Então, assim, meu conselho é, pode fazer a pós, faça. A gente tem a nossa pós-graduada rápida, rápida. São 11 meses de aulas presenciais, tem toda uma parte online também. Então, assim, a gente facilitou no sentido de, você só vai para a sala de aula fazer prática mesmo. Para poder colocar a mão na massa e pegar a experiência, tá? Então, as enfermeiras adoram, gostam muito. Você pode ver aí o pessoal falando. E, realmente, não só enfermeiras, mas farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, também estão nessa batalha juntos. Tá bom? Obrigada pela participação. Obrigada também. Te espero em Salvador. Pronto, pode contar comigo. Tchau, tchau. Isso aí, gente. Alguma pergunta aqui, uma a mais? Fui regularizar meu consultório de enfermagem, a legislação não aceitou. Tive que abrir para solicitar levar a comissão de cesta em enfermagem com pressão secundária. Ou seja, eu não poderei. Bom, Márcia, eu não sei de onde você está falando. Se você... Qual é a cidade? A vigilância é municipal. Então, você tem que seguir muito o que cada município está determinando. Mas, se existe uma resolução do próprio COFEM sobre consultório de enfermagem, eu acho que o caminho melhor é você procurar o Corém da tua região e tentar se informar com o Corém, para que ele te oriente. Deve realmente quando você abre esse teu consultório. Porque o Corém e os conselhos, eles têm todo esse caminho, toda essa orientação para te dar. E você paga o Corém, você é registrado no Corém, então, você pode muito bem mandar um e-mail, escrever uma... ir até lá, né? E tentar encontrar telefone para saber qual é a orientação devida para a sua situação. Tá bom? Sou sua fã, como eu fico nisso das aulas em Recife, com essa atualização. A gente vai esperar esses 15 dias para treinando, mas a gente vai voltar. Assim que possível, a gente volta. E a gente já tem um plano de aí para vocês, alunos Nipugam. Inclusive, hoje, às 6 horas da tarde, tem uma aula marcada comigo, lá na plataforma do Nipugam Online. Então, não percam, tá? Compareça, vai lá, você tem que fazer a sua inscrição nessa aula, tá? Hoje a aula vai ser um bate-papo inicial com vocês, mas durante a semana temos vídeos, vídeos, conferência, com todo mundo ali presente, podendo tirar suas dúvidas, fazer perguntas também, mas voltada à pós-graduação. Aqui a gente vai deixar mais para todo mundo, não só quem é aluno, mas todo mundo poder participar. Clarice, olá. Larissa, pediu uma solicitação. Vamos ver, Larissa. Se ela está online, vamos lá. Qual é a dúvida da Larissa? Larissa não quis participar. Kátia. A Kátia já me pediu duas vezes. Vamos ver. Qual é a dúvida da Kátia? E logo, logo a gente vai estar... Oi, Kátia, tudo bom? Olá, tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. Você fala de onde? Eu falo de Porto Velho, Rondônia. Olha só, Porto Velho, Rondônia. Sim. E qual a sua dúvida? Então, a minha dúvida sempre é sobre a ozonoterapia. Eu fiz a pós-graduação, finalizei agora em dezembro, que foi meu ambulatório clínico. E estou aguardando o seu diploma agora, já mandei o relatório de atividades. E eu amo a parte terapêutica. Eu também faço pós em acupuntura, né? E aí, eu venho vendo sobre a ozonoterapia. E eu tenho muita curiosidade mais sobre a ozonoterapia. Como eu poderia estar atuando. Eu sei que já é na parte terapêutica, né? Que eu poderia estar atuando. E eu gostaria de saber o que a senhora indica. Como que está o mercado, né? Que a senhora viaja bastante. O que é mais preciso nesse momento? Que eu posso estar atuando mais eficaz com os pacientes. Qual é a sua formação? Eu sou biomédica. Bom, a biomedicina ainda não reconheceu a ozonoterapia como uma prática do biomédico. Isso é uma coisa que até me decepciona. Porque eu fui há dois, três anos atrás pedir isso. E uma grande professora aqui da Unipulga, ela é biomédica há mais de dez anos. E ela trabalha com ozonoterapia mais... Nesses dez anos, ela trabalha só com ozonoterapia. Mas o conselho ainda não reconheceu. Segundo o conselho ainda... Segundo o conselho ainda falta alguns dados que eles querem pegar direto com a vigilância sanitária, Anvisa, etc. Enfim. Diferente da enfermagem e da farmácia que já reconheceu a ozonoterapia como prática de seus profissionais. Então você como biomédica, você vai trabalhar como biomédica e ozonoterapeuta. Entendo. Assim como a doutora Vilena, assim como outros biomédicos. Não trabalham como biomédicos na ozonoterapia. Trabalham como ozonoterapeutas. Aí como ozonoterapeuta, você vai poder utilizar todas as práticas que você... É que você fez o curso online, né? Ah, disse que não online. Foi online, em novembro. Não fiz o curso ainda. Não fiz o curso, quero fazer. Isso. Assim que você fizer o curso, por exemplo, durante o curso que tem prática, você vai aprender todas as práticas que o... A Ellen me lembrou. O fisioterapeuta também pode fazer ozonoterapia. Não quis esquecer do fisio não, tá, Ellen? Você vai poder se aprender as práticas durante o curso. Então, tudo aquilo que você viu na teoria, você vai presencialmente em práticas durante o curso. E você vai poder utilizar as terapias para complementar, complementares, juntamente com dores, alguns tipos de doenças. Nossa, são mais de 242 doenças que a ozonoterapia tem intervenção hoje em dia, tem utilização e aplicação. Em alguns países, ela é usada até mesmo em primeira solução. Em primeiro caso, usa o ozônio, depois é para outras terapias mais agressivas. Aqui no Brasil, não é assim. Ela é usada como uma complementação, como uma terapia à parte. E que já é até aceita pelo SUS. Assim como a acupuntura, assim como outras terapias. Então, você, neste momento, o que eu vejo? Depois que você fizer o curso para ser capacitada e ser o ozônio terapeuta, você pode trabalhar com todas as partes, inclusive dores. Que é o que eu mais quero. Dor é muito bom. E segundo, por exemplo, a Milena trabalha em Poço Adela muito com dor, muito com atleta. Trabalha muito com pacientes que estão debilitados por outras doenças. E faz ozônio terapeuta conciliando com as terapias tradicionais. E até por recomendação médica. Como os médicos não podem fazer ozônio terapeuta, aqueles que conhecem, sabem bem da ozônio terapeuta, eles indicam a algum profissional que faça para poder acompanhar os pacientes deles. Usando também a ozônio terapeuta. Então, assim, tem um campo muito amplo. Ainda mais você, numa região, imagina, carente de terapias, de novidades, enfim. Então, você pode começar a crescer nessa parte da ozônio terapeuta, como ozônio terapeuta. Atuando com dores e todas essas outras prevenção. Ozônio terapeuta trabalha muito na prevenção, no anti-aging, no envelhecimento saudável. Então, assim, tem muita, 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 muita área que eu posso aproveitar. Você pode trabalhar em conjunto com o dentista, porque o dentista pode fazer ozônio terapeuta, mas, de repente, o dentista não sabe fazer. Mas você sabendo fazer, você trabalha em parceria com o dentista. Entendo. Aproveitando, se eu trabalhar com uma enfermeira, a parte de curativos, ela pode estar realizando também, né? Sim, sim. Você pode trabalhar a parte de curativos, principalmente as bags, muitos bags. Você nem usa injetável, você usa bag, você usa a zooterapia local, óleo. Enfim, tem muitas coisas que a zooterapia pode fazer mediante diversas doenças existentes. E prevenção também. Prevenção. Aproveitando a live, eu posso fazer outra pergunta? Pode, lógico. Posso. Eu realizando a saúde integrativa, é o curso, né? Eu faço a pós-acupuntura, já estou com o décimo módulo. E tem muitas coisas que eu já vi. Abate também a matéria ou não? Eu teria que concluir a pós para juntar e poder abater algumas coisas da saúde integrativa. Dentro da pós de saúde integrativa do Recurga, os alunos que já são alunos no Recurga, que já fizeram a especialização na área de saúde estética, biométrica estética, farmácia estética, enfermagem estética, algumas disciplinas você vai eliminar. Abater. Ah, você vai abater. Abater. E isso vai cursar outras disciplinas que você não teve na grade de estética. Entendi. E isso, justamente, para vocês terminarem a pós em seis, sete meses, vocês já terem uma segunda especialização, que é a especialização em saúde integrativa. Entendi. Muito obrigada. Isso é só para alunos no Recurga, porque se é um aluno que vem de outra instituição, as grades, se não bater essas disciplinas, a gente não tem como eliminar. Então, como a gente tem algumas disciplinas iniciais bem parecidas com a da estética, então a gente consegue fazer essa dispensa. Gratidão. Muita gratidão. E vai fazer sucesso aí na sua cidade. Obrigada. Amém. E todas as novidades. Gratidão. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só aí, acabamos de falar com a Kátia. Uma dúvida que talvez poderia ser a sua também. Muito obrigada a participação da Kátia, da Sônia, por estarem aqui participando. E agora vamos mais a uma única transmissão. A Ana Carol, professora, ela está aí? Se a Ana Carol estiver aí, preciso chamá-la, que a gente tem um recadinho para... Deixa eu chamá-la por aqui, pelo Instagram. Deixa eu ver. Se ela está na live, porque aí eu vou chamá-la, porque a gente tem um recadinho sobre tudo isso que está acontecendo hoje. Tiago Moura perguntou para mim. A usão terapia é necessário ter alguma formação na área da saúde? Bom, depende muito do nível de atuação que você vai ter com a usão terapia. Nós exigimos, sim, que as pessoas que queiram participar dos nossos cursos, eles tenham uma transformação na área da saúde. Mas, dependendo do curso, dependendo do profissional, não. Porque é uma terapia, assim como uma cultura, assim como foi estética, antes de ser regulamentada. Então, a usão terapia não é regulamentada. Nós, profissionais de saúde, a farmácia regulamentou para a farmácia, enfermagem para a enfermagem, fisioterapia para a fisioterapia, mas não é uma profissão regulamentada como a estética não era antigamente e passou a ser a partir de agora. Ana, nós vamos fazer aquela apresentaçãozinha, temos mais aí 15 minutinhos, para falar um pouquinho sobre o coronavírus. Aproveitar, né, gente? Porque a Ana me sugeriu e eu falei, ué, vamos passar algumas informações aí atuais e necessárias. Porque a gente vê tanta fake news, né, gente? Tanta, 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 que nada como ouvir de profissionais da saúde e que entendem de vírus algumas coisas, não é? Então, vou chamar a Ana aqui. Ela é professora nossa também, da Pós-Mepuga. E ela vai estar falando conosco. Oi, Ana. Oiê, tudo bom? Tudo bom? Bom, estava conversando com a doutora Ana esses dias, né, principalmente pela pandemia que a gente está vivendo por conta do coronavírus e é papel nosso, profissionais da saúde, esclarecer a população em relação a esse vírus, né? Bom, aí a gente conversou, está falando tanta questão negativa, né? Vamos falar um pouquinho o que é de novo, né, em relação a esse vírus. O que eu queria esclarecer primeiro para vocês? Que o coronavírus é uma família de vírus de RNA muito antiga. Vou até colocar aqui para mostrar no computador para vocês. Virou? Virou. Bom, olha só. Mostrando que esse coronavírus, ele existe em animais. Estava conversando com a doutora Ana em cachorros e em gatos. Tanto é, não sei se vocês escutaram fake news do pessoal querendo pegar a vacina de cachorro para se vacinar contra a corona. São vírus muito distintos e que não vai dar imunidade para a gente, né? E agora em 2019, como mostrando ali na imagem, o SARS-CoV-2 com a COVID-19, né? Em 2002, teve um surto da SARS, essa síndrome respiratória, e agora COVID-19. E sabiam que já era previsto esse surto por conta da China ter mercado de animais e eles utilizarem como fonte de alimento? Tem trabalho de 2007 mostrando isso. Se vocês quiserem, depois a gente pode enviar. Isso. Bom, e é exatamente o que a gente estava comentando. Olha bem para isso aqui. Animais que contêm o vírus, utilizados nesses mercados. Sabe-se que essa família de vírus conseguem se misturar. E o que hoje a hipótese aceita do surgimento desse vírus, é que esse vírus foi uma mutação de uma mistura do vírus do corona encontrado em morcego e nesse pangolim. E assim, o que a gente tem hoje de medicamento, né? Uma primeira alternativa, já que vacina é algo que vai demorar. A gente tem alguns trabalhos mostrando sobre o uso da hidroxicloroquina. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Bom, é um medicamento utilizado para quem tem lúpus, artrite reumatoide e também malária. O pessoal escutou isso e saiu comprando loucamente nas farmácias. Só que esse medicamento ainda está em fase de testes. Foi feito um desses trabalhos em 26 pacientes. Só que assim, quem trabalha em desenvolvimento de medicamento sabe que os trials clínicos têm que ser feitos duplo cego. O que significa isso? Quem está administrando medicamento e quem está recebendo, ninguém sabe quem está recebendo placebo ou quem está recebendo medicamento. E infelizmente, esse trabalho tem esse viés. Não foi feito utilizando duplo cego, né? Bom, mas os estudos são promissores. O que esse fármaco, né? A hidroxicloroquina faz no organismo para que minimize os sintomas da COVID-19? A gente tem um aumento do pH, principalmente lá no Morganella, que é o fagulisossomo, que vai corroborar para destruir o vírus. Outra questão é que também tem um bloqueio da apresentação desse antígeno para outras células. E aí, com isso, você tem uma menor resposta imunológica, uma resposta imunológica exacerbada, que também é algo ruim para uma infecção viral, nesse controle. Então, os estudos são promissores. Só que, como a Vigilância Sanitária já soltou uma nota, o pessoal da Sociedade Brasileira de Infectologia também, esse medicamento ainda não está liberado para uso, da gente sair comprando em farmácias. Mas sim, que vão continuar os estudos para que esse medicamento seja liberado. E vacinas? O que a gente tem hoje, né? O pessoal lá do NIAID, nos Estados Unidos, estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina de RNA mensageiro. Então, uma vacina de DNA. É uma vacina que não tem uma resposta imunológica tão forte, mas já é um começo, né? E aqui no Brasil, né, vamos valorizar a nossa ciência. A gente tem o pessoal da USP de São Paulo, lá do Incor, o professor Dr. Jorge Calil, que está trabalhando no desenvolvimento, utilizando umas partículas que chamam VLP, que é uma partícula semelhante a vírus, mas não é o vírus. E, com isso, utilizar na superfície dessas partículas uma proteína do vírus, que nesse caso é a proteína que o vírus usa para entrar nas nossas células, que é a spike. E eles prevêem que daqui a alguns meses já vão começar os estudos em animais. Então, a gente pode esperar nesse cenário, que num prazo, sendo, assim, otimistas, né, pensando vamos dar tudo certo, em um ano a gente já teria uma vacina, né, para essa pandemia que está acontecendo. Só que o que a gente não pode deixar de lado, já que a gente não tem nem medicamento, nem vacina, é o controle da propagação do vírus, né, medidas de ficar dentro de casa realmente. É, essa questão de controle era super importante, principalmente agora, né, nessas primeiras quinzenas que a gente está passando aqui, de quarentena. E a gente sabe, né, que passado essa quinzena, passado esse período mais crítico, algumas coisas já voltaram ao normal, como as clínicas, como as escolas, porque não vai ficar três, quatro, cinco, seis meses parado, todo mundo em casa. Eu não acredito nisso. Sei, Carol, qual é a sua expectativa. Mas que a gente volte com todos os cuidados de higiene necessários, necessários para não espalhar esse vírus por mais... esses meses, até que tudo esteja mais avançado, não é? A situação complicada, quando a gente conversa com virologistas, né, que trabalham, estudam esse vírus, é que ele tem um período de incubação muito alto, né? Chegando, assim, de 15 dias até 23 dias. Então, o cenário que a gente está vendo hoje, dessa quantidade de mais de 1.500 casos, né, não vi a quantidade que está agora. De quem pegou esse vírus nesse tempo para trás, né? Nesse período, esse pessoal estava tudo assintomático. E contaminou outras pessoas, ou seja... E contaminando mais gente, né, possivelmente, porque eu não sabia. Por isso que agora, nesse período, imagina, a gente tem essas 1.500 pessoas, só que a gente tem um problema muito sério. Quem está sendo testado hoje? Pessoas que dão entrada em hospital. É. Porque a gente não tem teste suficiente para todo mundo, né? E tem pessoas que têm algum dos sintomas, está com corona, vai para o hospital e não faz o teste. Exatamente. Porque não é estado grave. Então, só estamos testados mais graves. Para fazer o teste. Então, o que a gente está vendo aí é quem está em situação mais grave, né? Quem está com o vírus assintomático, a gente não está sabendo. E tem trabalho que mostra, assim, que essa transmissão do vírus, ela aumenta. A cada cinco dias, ela dobra. Então, vamos pensar. Hoje, a gente tem 500 casos, em cinco dias, dobra. O pessoal que estava vendo a questão lá da China, quando começou o foco lá, né? Só que a gente tem um problema aqui no Brasil, é que a gente não tem um foco, igual foi lá na região de Ubei, né? Que eles conseguiram conter, mas mesmo assim espalhou. Numa população de 1 bilhão, a gente chegou em mais de 80 mil casos, com mais de 3 mil mortes. Aqui no Brasil, quantos focos nós temos? São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, né? Ali em Brasília, mais algum? Está parecido com os Estados Unidos. É. Então, aí a gente não pode jogar, seria achado há cinco dias. Eu vi, os Estados Unidos, acho que está com mais foco do que a gente, né? Porque lá chegou primeiro, né? Que a gente. Infelizmente, a gente está nesse período, e a gente tem que se adequar a esta situação da melhor forma. E, lógico, a quarentena, ela é super importante. Parece que o Pernambuco também já tem foco. Ela é super importante, mas a gente tem que se lembrar que quando voltarmos às nossas atividades, ainda assim, precisaremos voltar com todas as questões de N. Sim, porque o vírus ainda vai estar circulando. Vai estar circulando. Se a gente não quiser parar realmente desse tipo de ficar meses, né? Sem trabalhar, e que comércio que vai aguentar isso, né? É, não. A economia do Brasil não aguenta. Imagina você que está em casa e assistindo. Tem sua clínica, né? Paradinha. Paradinha. Sem ficar, sem receber, sem atender. Como que isso vai se manter? Como você vai manter a tua família? É, e o Belo Horizonte, o pessoal falando, já tem foco. Belo Horizonte também parece que já tem foco. E os funcionários de empresas poderão ser dispensados? Quer dizer, a gente não pode, além do caos na saúde, a gente não pode ter um caos financeiro e econômico no Brasil. Tem isso assim. Por isso que eu acredito que essa semana que realmente nós estamos parados, né? Paralisamos o comércio, a gente está naquela fase que o pessoal chama de mitigação. Você fecha escola, você fecha tudo que é serviço não essencial. Infelizmente, a gente da estética entra nisso, né? Não seria um serviço essencial nesse momento. E também faz o isolamento social. A gente está nessa fase. Se a gente conseguir realmente segurar agora, a gente evita um pico maior previsto lá em torno do dia 6 de abril. Então, a gente faz aquele famoso achatamento da curva, né? Para minimizar a questão de disponibilidade de leito que a gente tem aqui no Brasil. Infelizmente, se continuar nessa proporção que a gente está, não vai ter lugar para todo mundo, né? Então, pelo menos, reduz essa quantidade de casos, dá uma sobrecarga no sistema de saúde e a gente consegue passar por essa de forma mais amena, né? É. Crise econômica, como a Monique está falando aí, a gente vai ter sido inevitável. E a gente está fazendo de tudo para poder ter um problema menor, que seria as mortes e as contaminações. Então, tudo isso, da quarentena, da gente ficar em casa, da gente abrir mão de abrir as clínicas, da gente abrir mão de abrir as escolas, isso tudo é um sacrifício, assim, que a gente está fazendo. Isso vai ter impacto econômico também de todo mundo, sim, com certeza. O comércio, os shoppings, tudo, tudo, tudo parou. Então, a Carol disse, só ficou mesmo os serviços essenciais e olhe lá, né? Uhum. Mas, a gente, é uma coisa que a gente está fazendo realmente da humanidade, do próximo, do outro, para não espalhar esse vírus mortal aí para as pessoas. É, imagina, a gente já tem isso na história, né? A gripe espanhola, tanta coisa que já aconteceu, a gente vai deixar agora que a gente tem tanta condição de saúde, tecnologia envolvida, chegar num ponto desse e mostra o quanto nós somos frágeis e interligados, né? É, e a gente tem conhecimento, a gente tem hoje a rede social, como a gente está aqui, podendo passar informações, então, a gente tem muito mais facilidade do que foi há alguns séculos, um século atrás, ou alguns anos atrás, com outras pestes que houveram. Então, a gente tem que estar, sim, mesmo contido e aguardar, né? E não deixar espalhar fake news para o pessoal ficar louco. Não deixar espalhar. Eu, por exemplo, eu desde sexta-feira não saio de casa, nem desse... Eu também estou na mesma, estou aqui trancada, do quarto para a sala, da sala para a cozinha. Então, é assim, a gente tem que fazer a nossa parte, consciência, eu vi, gente, hoje na televisão falando que vão prender os que estão fazendo festas, estão fazendo... Em São Paulo está tendo festa, está tendo... Não é rengue, tipo... Gente, eu acho assim, as pessoas não estão tendo... Gente, 40 não é férias. ...dimensão do que a gente está vivendo. Eu ouvi o governador de São Paulo falando justamente isso, 49 férias, a gente está em estado de... É como se fosse uma guerra, só que a gente está dentro de casa. Então, acho que é isso. Com um inimigo invisível, né? Que é o vírus, a gente não vê. A gente não vê. Então, não é férias, é uma guerra. Conscientizar os idosinhos. Eu estou aqui em Ribeirão, mas minha avó está lá em Goiânia. Olha, aqui eu escutei. Quer ir na feira comprar café, porque o café do supermercado não presta, diz ela. Só que lá em Goiânia, o governador decretou que feira livre. Nada está funcionando. As medidas lá estão mais extremas do que a gente está vendo por aqui. E falando em feira, eu me lembrei de uma coisa. Principalmente quem vai comprar frutas, verduras, compra essas coisas, seja na feira, seja no cenourão, sei lá o que tem aí na cidade de vocês. Quando chega em casa, tem que lavar, lavar tudo. Não é, Carol? E a superfície que colocou os tacos, colocou na bancada da cozinha? Entendeu lá fora. Higienita, higienita, joga fora os tacos, higienita a bancada. Os sacos jogam fora e as legumes, as frutas, eu lavei tudo. Lavei até com detergente. Água sanitária. Lava com detergente e depois põe na água sanitária. Dilui, deixe de ver. Detergente e água sanitária. Fiz exatamente isso. E o que foi para a geladeira, em saquinho, lavei tudo. Lavei até saquinho de arroz. Lavei tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu só estou pegando. Sabe aqueles saquinhos de congelado que a gente tem guardado? É desses. Que aí eu pego, coloco as coisas depois que eu lavei e guardo tudo na geladeira. A gente é meio neurótica, né? Já estou assim. Hoje eu estava ensinando a Bruna a preparar álcool 70. Ah, então. Porque ela está sem álcool 70 em casa, né? Mas também... Pessoal, outra coisa também. Ah, isso aí, Helen. Eu também entro pela área de serviço. Eu não entro pela área social. Exato. E já deixo lá um chinelinho. É que eu não saí depois de sexta-feira. Mas já deixo lá o sapato. Já tiro a roupa ali. E põe meu chinelo. Venho. É para aquela área suja, né? Vem, limpa. Sim. Tem que fazer isso, tá, gente? Outra coisa também importante. É... Porque a gente está falando... Pessoal, hoje eu falei com uma pessoa. A pessoa não estava em casa. Estava na farmácia comprando álcool 70. Eu falei, mas o que você vai comprar álcool 70? Não, porque eu não tenho cabome álcool 70 em casa. Gente, você está em casa. Não tem sabão? Não precisa de álcool 70. Álcool 70 é para quando não tem água e sabão. Concorda? Quando tem água e sabão, gente, não precisa de álcool 70. Porque senão realmente não vai dar conta. Se você ficar usando álcool 70 em casa... E aí é aquele momento que a gente vai explicar para a pessoa, né? A estrutura do vírus, o envelope do vírus, a gente tem material lipídico. Então você coloca sabão, você destrói tudo isso. Pronto. Não vai ter mais como propagar material genético. Álcool 70 é para quando você está em uma situação que você não tem água e sabão. Aí você vai ter que usar o álcool 70. Então guarde o álcool 70 seu para essas situações. Em casa, é água e sabão, sabonete. Por favor. Porque senão não há álcool 70 que vai aguentar essa crise. Lavem as mãos. Não fique com preguiça de lavar as mãos. Tá? Então as medidas para agora, lavar as mãos, cuidado com a higiene em tudo que toca, não colocar as mãos no rosto, né? Sabe uma outra coisa também, Carol? Uma outra coisa que eu estava pensando aqui outro dia, o pessoal fica fazendo pedido de delivery. Gente. Nossa, chega com as coisas tudo sujo. Deixa eu contar. De quem cozinhou aquela comida e espirrou, estava com o coronavírus, alguma coisa. Você está pondo o vírus bem para a tua casa. Não faça isso, por favor. Estava vendo stories de um restaurante aqui de Ribeirão. Não vou falar nomes, tá? É. Aí eles lá mostrando. Olha, a gente está tendo medidas para minimizar a disseminação do corona. Aí com um burrifador de álcool, né? Chegava o mocinho do iFood, ele abria a caixinha dele, eles só burrifavam, assim, umas duas burrifadinhas, tum, tum. E botava comida dentro, eu não aguentei. E eu falei assim, olha, o álcool para funcionar precisa que esfregue, tem que ter o estímulo mecânico, né? E imagina, o pessoal não está tendo cuidado. Não está, gente. Estão gastando material, gastando álcool e não peçam. Ainda mais você que é idoso, ou que tem um idoso em casa. Não peça nada delivery, nada. E se você pedir farmácia, ou às vezes fruta, verdura, que o pessoal está fazendo isso, levando, antes de colocar em casa, tira todo o plástico que veio, lava, higieniza, antes de colocar à mão. Antes de, sabe, comer, higieniza tudo, porque senão você pode se contaminar, assim, dentro de casa. Então, gente, cada coisa que a gente vê... E aí já é isolamento social. Na hora que você sair, você passa para mais pessoas. É, então, assim, não dá. E a campanha de vacinação dos idosinhos? Que já ouvi falar que está promovendo aglomeração. Começou hoje, né? Da gripe. Eu acho que deveria ter sido adiada, do meu ponto de vista, né? Por conta de tudo isso. Até porque uma vacina vai mexer um pouco com o sistema imunológico do idoso. E aí, o que pode acontecer, né? Tem gente que manifesta sintoma gripal, vai achar que está com sintoma de corona, vai sair de casa e vai para o hospital. É. Justamente idoso, que é a população de maior risco. Fora as filas, né? Se ficar muito aglomerado ali na fila, já era. Eu não permiti que meus pais fossem. Eu também não permiti que minha avó ir. E se ela for, é porque ela é temosa. Eu tenho que arrumar uma jaulinha para amarrar ela lá em Goiânia. É. Isso aí, gente. A gente aproveitou aqui para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Falar um pouquinho da vida profissional de vocês. Mas essa questão do corona, ela é super importante para a nossa profissão também. Porque logo, logo a gente vai estar voltando, eu tenho certeza. A gente vai ter todo o cuidado durante o isolamento social. Mas em breve a gente vai estar voltando para as nossas atividades. E aí, vamos manter esse grau de higiene também. Eu sei que nós, nossos consultórios, a gente tem, né? A gente usa muito álcool 70. A gente lava a mão toda hora. A gente higieniza tudo. A gente tem muito cuidado dentro do consultório. Mas o problema é quem está chegando no consultório. Quem você está atendendo. O problema é toda essa outra parte que não depende só da gente. A gente depende também do próprio paciente, não é? E você que está nos assistindo e que não é profissional da saúde, por favor, não é exagero nosso, não. É que a gente conhece a realidade e o grau da virulência, da contaminação. A gente sabe o quanto isso é preocupante. Para quem tem alguma dúvida, tem um filme que a gente assistiu ontem, né? Assisti. É meio trágico, mas tudo bem. Mas para quem não conhece, é um alerta para entender. Para quem não conhece, é bom. Chama Contagem, né? E aí, quem quiser, acho que tem no NAL, tem em outras plataformas de filmes aí. Mas... Assistam. Põe os avózinhos para assistir. Para eles entenderem a gravidade. Porque é bom falar até em número, né? Aquela questão assim. Pega e fala, é um vírus que tem uma taxa de letalidade de 1%. Só que a gente depende do tipo de população que a gente está lidando, né? Olha o Rio de Janeiro. A densidade populacional que tem lá. A condição de vida, se a gente for olhar, quem vive em favela. Se essa taxa não aumenta. Então, é legal você pensar assim. Olha, poxa, se você tem 80 mil casos, 1% de 80 mil. Olha a quantidade de mortos. De uma vez. É isso que estão tentando evitar, né? E que a gente precisa conscientizar. É justamente isso. E a gente precisa ficar em cima dos idosos. Porque parece que as pessoas não têm muita preocupação. Parece que não é assim. Às vezes porque já passaram por várias outras situações e conseguiram superar. Acho que essa é mais uma. Mas a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Porque realmente o sistema de saúde não vai aguentar. Existem já inúmeras cidades fazendo o hospital... É, virando hospital de campanha, né? Está virando hospital de campanha. Hotéis também. Algumas redes hoteleiras do Brasil estão oferecendo hotel para virar hospital de campanha. Só para a gente entender que o nosso Ministério da Saúde sabe a gravidade que está por vir. Por conta daqueles casos assintomáticos que estavam circulando, né? E vai ser muito importante fazer o teste dessas pessoas. O Ministério da Saúde declarou que compraram 5 milhões de testes da China. Porque a China, depois que venceu isso, começaram a trabalhar imensamente em desenvolvimento de teste rápido. O pessoal da FAPESP, dia 21 de março, lançou um edital que eles vão ceder para projetos de pesquisa aqui no Brasil. 30 milhões para trabalhar justamente com essa parte de diagnóstico. Que agora vai ser um ponto-chave para a gente segurar esse vírus e realmente ter um achatamento da curva. É, os Estados Unidos também já tem exames rápidos. Que fica pronto rapidinho, que vai servir anticorpo, né? Põe a gotinha, igual quando vai fazer testes de diabetes. Isso, exatamente. E agora, nos Estados Unidos, o pessoal que está trabalhando nos hospitais, nas colícias, eles estão muito bem equipados de máscara, óculos, luva. Então, o pessoal que está saindo para trabalhar, não se esqueça de se manter com mangas, calças, os olhos protegidos, a máscara, de preferência aquela azul, não é a máscara branca, é aquela... A N95. Isso, a N95. E também, luvas. Eu vi o pessoal até dirigindo de luvas, gente. O problema da luva, você tem que colocar... Não, já vi o pessoal fazendo history, dirigindo de luva. E profissional da saúde ainda, meu Deus. Oh, meu senhor. Não tem necessidade. A luva é para você, quando você estiver em contato com as pessoas ou com as coisas, mas depois você tem que lembrar que a luva, você não pode tocar em nada. Você tem que tirar as luvas, lavar as mãos, para você poder estar realmente protegido. Porque a gente não... E senão você vai estar disseminando. Vai estar disseminando do mesmo jeito. Então, não é tão simples assim. Bom, gente. Falamos aqui um pouquinho de tudo. Daiane falando que vale ressaltarmos que precisamos, neste momento, ser mais presentes nos cuidados com os idosos. Concordo plenamente. Com toda certeza. Eu já pedi meu pai tirar a barba. Porque eu acho que... Também pode ser um foco de contaminação. Se você cai gotículas aqui na barba, não cai na boca, mas cai na barba, como será, né? E fora que se usar a máscara, quem tem a barba também não protege. Não vai proteger. Então, é fake news, tá, gente? Saiu fake news aí que o governo americano mandou tirar a barba, não mandou tirar a barba. Não sei disso. Nem sabia disso. Eu estava pensando com o biomédico. Gente, quem tem um monte de barba, pelo no rosto, né? É muito mais difícil a higienização. Então, a gente não pode ficar também levando a mão pro rosto toda hora. Então, a gente tem uns cuidados que a gente não percebe. Só numa situação dessa que a gente percebe o quanto a gente é viciado e o quanto a gente faz coisas aí que não deveríamos fazer, né? Então, vale ressaltar também que os idosos que têm muita barba, seria bom tirar nesse período e depois ela cresce, né, gente? Outra coisa, como a doutorana falou do filme, pra vocês assistirem, queria indicar um canal do YouTube. Assim, assistam, mas quem for ansioso, tiver síndrome do pânico, qualquer probleminha, assim, de muito nervosismo, não assista, tá? É um biólogo, virologista, o Atila Yamaranto. Ele tem doutorado na área de virologia. E ele tá fazendo um serviço, pra mim, eu acho sensacional, fantástico, de esclarecer pra população o que que é realmente o perigo que a gente tá enfrentando. Então, vocês procuram no YouTube, é Atila Yamaranto. E lá vocês vão ter informação mesmo de biologia a respeito de disseminação viral, qual o cenário epidemiológico que a gente tá no momento, medidas de prevenção, o que que a gente tem que esperar dos próximos dias, que é o maior anseio, né, nosso hoje. Vale a pena. Ô, Carol, escreve aqui embaixo, pessoal, o nome do canal. Deixa eu escrever. É muito erro. Aqui, vou colocar o Instagram dele também. Mas os vídeos são todos no YouTube, tá? Outro pessoal que também tá sempre esclarecendo é o pessoal da Sociedade Brasileira de Imunologia. Em Instagram, que aí são redes sociais confiáveis, né, que senão a gente começa a...